A vida traz tantos segredos Desperta o medo e nos faz chorar Acorda sonhos e por vezes cala Nem tudo é o que a gente vê Há quanto tempo eu desejo Ver-te sorrindo e afinal chegar O mau amor vai resolver tudo Perdemos tempo se escondendo Teu sorriso é o que mais quero Teu abraço é o que espero Vem de graça, não demora Faz olhar, vira a palavra Traz o amor e teus segredos Teu desejo é o meu Eu te quero só pra mim Venha logo, não demora Deixa a dor fora Deixa a dor fora O nosso amor não tem segredos E os nossos sonhos vão se realizar Um doce beijo faz marcar tudo No coração os nossos planos Teu sorriso é o que mais quero Teu abraço é o que espero Vem de graça, não demora Faz olhar, vira a palavra Traz o amor e teus segredos Teu desejo é o meu Eu te quero só pra mim Venha logo Teu sorriso é o que mais quero Teu abraço é o que mais quero Teu sorriso é o que mais quero Vem de graça, não demora Faz olhar, vira a palavra Traz o amor e teus segredos Teu desejo é o meu Eu te quero só pra mim Venha logo, não demora Deixa a dor fora Deixa eu tô fora